Um dia tenebroso para a história dos militares no Brasil, um dia triste para quem como eu nasceu para ser militar. Ontem, por volta das duas horas da madrugada, o general Freire Gomes encerrou o seu depoimento na Polícia Federal. E, segundo o que está sendo amplamente divulgado na imprensa, o delegado, o general, ele confirmou as tais reuniões do golpe. O que eu não consigo entender é onde está o tal do golpe. Se era uma minuta para uma intervenção federal, conforme manda a Constituição Federal de 88, onde está o golpe? Eu não consigo entender. Por outro lado, também me dói profundamente ver um general que eu admirei tanto, que veio de uma família de militares, uma família... Eu já falei para vocês, o pai do general Freire Gomes foi o melhor oficial que eu conheci em toda a minha vida. O coronel Valdir foi um pai para mim, dentro da carreira militar. Ele foi um grande orientador, um grande oficial mesmo, um oficial de cavalaria, preocupado com a tropa e a quem eu, por respeito, por admiração, trabalhei em torno de seis anos aproximadamente, eu não recordo bem, seis, sete anos, auxiliando como representante da Polpex na base aérea do Recife. Então, eu não compreendo como o general Freire Gomes, filho do coronel Valdir, é capaz de falar de reunião golpista. Eu não consigo aceitar o que está sendo dito na imprensa. Porque, para você que não conhece o general Freire Gomes, ele possui praticamente todos os cursos que a gente considera como relevantes, importantes e os cursos operacionais do exército. Paraquedista, guerra na selva, comandos, forças especiais. E eu ainda não estou conseguindo acreditar. Você que me acompanha no canal, eu não consigo acreditar, gente. Não é possível. Eu tenho que ler esse relatório. Eu não consigo acreditar, gente. Olha, vai contra tudo, tudo o que eu vi no coronel Valdir, que é o pai do coronel Freire Gomes. O coronel Valdir, ele sempre se preocupou com a lealdade, com os subordinados, com... Muitas vezes, nas baias dos cavalos, né? Na hora de fazer a limpeza, o coronel Valdir estava junto com aqueles homens, com os graduados, com os praças. Foi um homem que me aconselhou tremendamente na vida. E eu não estou mentindo pra você. E, de repente, eu vejo que o general Freire Gomes, com todas essas informações que seu pai lhe passou, chega ao oficial Quatro Estrelas. Eu já disse aqui que eu o admirava muito, por saber da sua origem. O seu avô era sargento do exército. E eu não estou conseguindo acreditar, gente. Eu acho que vocês têm que entender um pouco a minha posição. Eu não consigo acreditar que o general Freire Gomes entregou Bolsonaro aos leões. Eu não consigo ainda. Porque se houve uma reunião em que o Bolsonaro queria pedir uma intervenção federal, onde é que está o golpe nisso? Eu não compreendo. Eu também não compreendo como é que o general Freire Gomes, de posse desse relatório aqui, das Forças Armadas, não fez nada. Nada. E não foi apenas ele. Foram os demais generais que estavam no ACF, no alto comando do exército, durante essa gestão. Eu não compreendo. Se os próprios militares disseram que as urnas não são seguras. Olha isso. Eu não consigo entender. Eu uso farda desde os meus 13 anos de idade. Eu nunca vi isso acontecer no centro das Forças Armadas. Eu estou com 60 anos. Eu conheci esses homens de perto que vocês estão aí comentando, falando. Eu poderia comentar coisas aqui de conhecimento que eu tenho, mas isso não somaria nada. Isso só destruiria. Então, eu me pergunto se, ao mesmo tempo que o general Freire Gomes está dizendo aí publicamente que houve reuniões golpistas, general Freire Gomes, eu pergunto ao senhor, General Freire Gomes, por que é que o senhor também selecionou com o relatório das Forças Armadas, que solicita, que pede uma inspeção técnica, quando os computadores do TSE, eles acessaram a rede, a rede do tribunal, senhor general? General Freire Gomes, eu não consigo entender, o senhor quer passar para a história dessa maneira. O senhor foi motivo hoje de reuniões e reuniões de militares. Eu posso provar o senhor, eu posso provar. Se o senhor quiser entrar em contato, o senhor não vai entrar em contato. Embora o senhor sempre tenha tratado bem o seu subordinado, e todas as vezes em que eu lhe cumprimentei, fosse no colégio militar aqui, pelo aniversário do colégio militar, fosse nas formaturas do comando militar do Nordeste, fosse na Câmara Legislativa, onde lhe encontrei aqui, o senhor sempre nos tratou muito bem no aniversário do hospital de aeronáutica. Eu não compreendo, general, o senhor quer passar para a história dessa maneira. O relatório das Forças Armadas está parado. Olha, eu ainda até entenderia se o senhor fizesse as duas coisas, agora não dando o nome de reunião golpista, porque onde está o golpe? Num pedaço de papel? Eu não compreendo, entenda, as urnas que são ditas como inseguras ou não podem ser ditas como seguras pelo relatório das Forças Armadas, o senhor não fez nada. Absolutamente nada. O senhor não moveu uma palha. E hoje, nós passamos o dia conversando sobre isso. Tivemos reuniões com vários militares e muitos lhe conhecem. General Freire Gomes, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo o que está motivando o senhor. Ontem eu passei aqui uma live em que o Tucker Carlson, ele disse que a CIA interferiu nas eleições do Brasil. Diz que existe um relatório feito pelo Financial Times, um tabloide americano que diz abertamente que isso aconteceu no Brasil. Então, não estou compreendendo por que é que o tipo de jogo, eu não entendo. Quando, por outro lado, quase que a dever de ofício, o senhor deveria ter tocado para frente esse relatório das Forças Armadas. General, eu não posso me calar. A decepção que eu estou tendo aqui, porque eu já disse, o seu pai comentava muito a seu respeito. O senhor traçou uma carreira que eu diria quase que impossível para a maioria dos oficiais, uma carreira brilhante. Inclusive, o senhor foi da presidência da República, trabalhou com a segurança do presidente da República, que se não me falta a memória, já era o próprio Lula. E agora, o senhor deixa esse relatório parado. O senhor não diz uma única palavra, general. E o senhor dá um depoimento de oito horas. Aliás, pelo Código de Processo Penal Militar, o depoimento só pode durar no máximo quatro horas, tem que ter um intervalo. E ele não pode entrar pela noite. Eu não sei nem se o senhor sabia disso, segurar o senhor aí oito horas. Eu presidi diversos inquéritos quando o oficial superior na ativa da Força Aérea Brasileira. Então, é com muito pesar que eu estou dizendo ao senhor, general. Eu não estou compreendendo onde o senhor quer chegar. O senhor tem... O senhor está cometendo uma autofagia. O senhor está cometendo um suicídio profissional. não é possível que o senhor não veja isso. Os colegas do senhor, outros generais como o Braga Neto, estão se pronunciando publicamente, general Freire Gomes. Que depoimento é esse que o senhor está dando? O Brasil está indo de mal a pior. A nossa economia com duzentos, quase trezentos trilhões de reais desviados. as forças armadas sofrendo restrições no seu orçamento, na sua vida vegetativa, administrativa. e o senhor colaborando, deixando esse relatório parado, se refugiando na Espanha. eu desconheço eu desconheço completamente a imagem do coronel Valdir no senhor, general Freire Gomes. eu não sei mais o que dizer. O senhor está turvando a água de tudo aquilo que nós acreditamos, de tudo aquilo que nós cremos. Eu espero que o senhor entenda o que o senhor está fazendo pelo lado de cá. o senhor já está na reserva general. E é triste quando uma tropa, mesmo de forma apenas psicológica mental, dá meia volta para um comandante na hora que ele está passando por nós. É muito triste virar as costas a um homem com com tanto brilho como o senhor tira. Como o caliste, ó estrela da manhã. E é com muita tristeza que eu vou passar aqui agora para o meu público. Eu espero que o senhor sinta a dor que eu estou sentindo do general Franny Mons. O nosso país está entregue a um homem que foi descondenado pela justiça. Está entregue a um homem corrupto que desvia verbas, condenado com toda clareza em duas instâncias e praticamente numa... não tem terceira instância. e descondenado por causa de um código de endereçamento postal. O senhor nos faz sangrar, general Freire Gomes. O sangue da alma, o sangue do desgosto, o sangue da mágoa e mágoa tira afeição. Eu quero que você acompanhe aqui agora infelizmente o depoimento que foi dado do... segundo a CNN aqui do senhor general Freire Gomes. Eu repito, é com muita tristeza que eu passo isso para vocês aqui no meu canal. Breaking News Bom, e agora em Breaking News a gente conta que o ex-comandante do Exército e general da Reserva, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada Minuta do Golfo. A apuração é exclusiva dela, Gabriela Prado, ela conta todos os detalhes para a gente a partir de agora. Pedro, vamos lá então. Ontem, Freire Gomes prestou depoimento à Polícia Federal por mais de oito horas. Eu fui conversar com fontes ligadas à investigação para saber o conteúdo desse documento. Há uma preocupação em manter sigilo boa parte do que o general falou, já que a partir desse depoimento podem vir novos passos na investigação. Mas o que eu consegui confirmar é que Freire Gomes afirmou à Polícia Federal que sim, houve encontros, reuniões em que se trataram termos de minutas golpistas. Ele, ao dizer isso, confirmou uma informação que foi dada na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, essa informação que a gente tem neste momento, a confirmação do então comandante do Exército em 2022 de que sim houve reuniões para tratar termos de uma minuta de golpe de Estado. Lembrando que a gente está falando da operação Tempo da Verdade que já ouviu mais de 20 pessoas sobre essa investigação para apurar a possibilidade de uma tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro inclusive foi intimado a prestar depoimento e ficou em silêncio assim como outras pessoas da alta cúpula militar. Quem a gente sabe que falou até o momento por exemplo foi o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também na semana passada o general Estevão Teófilo e agora a gente tem essa confirmação do depoimento de Freire Gomes que foi o depoimento mais longo. Ele ficou na sede da Polícia Federal até as duas horas da manhã deste sábado porque além das oito horas de depoimento depois que se encerra o depoimento é de praxe que se leia todo o teor para que a defesa a testemunha no caso Freire Gomes foi dar depoimento como testemunha se informem de tudo que está sendo levado a partir daquele depoimento e eles assinam um termo dizendo que tudo consta conforme foi dito a Polícia Federal então foi o depoimento mais longo ele chegou por volta das três horas da tarde só saiu da Polícia Federal às duas horas da manhã deste sábado e a gente tem a confirmação dessa informação de que Freire Gomes disse então que houve sim uma reunião para se tratar de termos de uma minuta golpista uma informação que primeiramente foi repassada na delação de Mauro Cid para a gente trazer um pouco mais de detalhes no que Mauro Cid falou a Polícia Federal na delação é de que depois das eleições ou uma das reuniões que ele citou é que teve um encontro entre a alta cúpula das Forças Armadas então os comandantes da Força Aérea Brasileira da Marinha e da Aeronáutica e que foi tratado a uma minuta golpista então essa é uma das reuniões por exemplo que a gente já tem que saiu ali da delação de Mauro Cid mas quando a fonte me colocou ela disse reuniões disse inclusive no plural reuniões que discutiram minuta de termo golpista vamos colocar aqui também o papel de Freire Gomes até agora nas investigações lembrando que ele foi convidado a ir à Polícia Federal depois do desencadeamento da Operação Tempo da Verdade ele estava na Espanha com familiares e assim que retornou foi prestar o depoimento ontem à Polícia Federal havia uma dúvida se ele seria colocado na condição de investigado ou de testemunha porque na sexta-feira passada o general Estevam Teófilo disse à Polícia Federal que Freire Gomes que comandava o exército sabia que Estevam Teófilo iria se reunir com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em uma reunião que segundo a PF tratou sobre minuta golpista sobre a tentativa de um golpe de estado sobre os planos para isso diante dessa informação ficou uma dúvida já que era uma informação nova sobre Freire Gomes e aí no início do depoimento ele foi foi colocado para o general todas as questões que havia sobre ele na investigação e ele pôde então dizer para a autoridade policial que escolhia ser testemunha nessa condição ele se compromete a dizer a verdade diferente de um investigado que a gente viu muitos pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si e até o momento então que a gente tem também escrito ali na investigação que deu base para a decisão do Supremo Tribunal Federal para desencadear a operação é que Freire Gomes não teria compactuado com a possibilidade de um plano de golpe de estado então a gente aguarda os próximos desdobramentos mas já com essa confirmação de que o general Freire Gomes ex-comandante do exército disse à Polícia Federal que sim tiveram reuniões para tratar de termos de uma minuta golpista uma informação primeiramente repassada na delação de Mauro Cid Pedro Gabi essa sua informação é essencial para as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal de uma suposta tentativa de golpe porque conversando com os investigadores da Polícia Federal um dos principais objetivos deste depoimento do general Freire Gomes era justamente entender o movimento que estava sendo feito supostamente por essas pessoas na tentativa de mobilizar as forças armadas para uma tentativa de golpe um depoimento muito longo que a PF já tinha dito que tinha contribuído para as investigações e agora você confirma que ele realmente participou de reuniões que trataram de uma minuta golpista informação importantíssima que a Gabriela Prado trouxe para a gente e que vai evidentemente trazer novos desdobramentos nesta investigação daqui a pouco a gente volta a conversar viu Gabi sobre este assunto o ex-comandante do exército general Marco Antônio Freire Gomes concluiu o depoimento longo depoimento da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de estado ele era o comandante do exército àquela altura do campeonato quando segundo a investigação houve uma tentativa ou foi engedrado um golpe de estado que para acontecer precisaria do apoio dele o Bruno Pinheiro ao vivo direto de Brasília vai contar para a gente como foi o depoimento ontem muitas horas ele então respondeu a tudo que ele foi perguntado aparentemente né Bruno bom dia um pouco mais de oito horas de oitiva viu Rafael Colombo ótimo dia a você sempre uma alegria uma honra uma satisfação ótimo final de semana vamos lá entender então esse foi o último general antes cerca de 20 militares outras pessoas já foram ouvidos também na sede da Polícia Federal em vários depoimentos esse foi um depoimento longo já que as informações anteriores foram reunidas e confrontadas com essa oitiva do general e aí diante disso várias explicações inclusive sobre uma reunião que aconteceu aqui na residência oficial no Alvorada que justamente de acordo com a investigação tinha esse objetivo de colocar em discussão uma minuta que seria usado em um eventual golpe de estado e diante disso ao longo da investigação diversos áudios também foram identificados áudios entre o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o general Gomes também além disso ele é citado em outros 60 pontos da investigação em várias conversas ele foi o último general o último comandante do exército no governo de Bolsonaro e de acordo com outros militares em várias conversas mas ele não aderiu a uma tentativa de golpe de estado o que gerou um certo racha entre os militares reclamando que ele não estava aceitando o convite ou essa ordem que era repassado naquela época de acordo também com a investigação ele dificultou o acesso da polícia militar e da polícia federal no acampamento que estava na região do quartel general aqui na capital federal ainda no final do ano vários manifestantes que estavam acampados naquela região do exército chegaram até as residências de oficiais e foram justamente na região da residência do general tentando um socorro que era necessário as forças armadas se manifestarem e fazerem alguma coisa para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora essas informações reunidas e com essa última oitiva o que se espera é que essa investigação acaba andando um pouco mais rápido já que as informações que eram necessárias para finalizar esse inquérito ou concluir a investigação com essa oitiva acaba chegando ao final aguardar o que ele revelou de fato em uma longa oitiva de um pouco mais de oito horas iniciou às quinze horas e encerrou já após às onze da noite da última sexta-feira aqui na sede da Polícia Federal Rafael Colombo valeu Bruno obrigado meu amigo a gente volta a conversar já já direto de Brasília gente não foi somente a CNN que noticiou isso tá tô de volta sofri aqui uma pequena queda espero que não me cortem porque já fui cortado aqui do ar algumas vezes tá por denunciar por falar a verdade porque eu não compreendo como é que os oficiais generais do exército estão se dividindo tá eu consegui voltar aqui não sei quem é que tá me tirando se tão me derrubando não faço ideia mas é a primeira vez em desde os meus treze anos que eu uso farda eu repito isso eu nunca vi a cúpula do exército dividida como está agora eu nunca vi isso acontecer não no meu período de vida de farda tá mas não é somente isso que aconteceu não gente tem outros eventos aqui que eu quero mostrar pra vocês eu mostrei a jovem desculpa gente eu mostrei a jovem pan pra vocês não foi? deixa eu ver se eu consigo entrar aqui não tô conseguindo entrar vocês estão conseguindo me acompanhar daí gente deixa eu ver se eu consigo colocar outras reportagens aqui pra que você possa me acompanhar não foi somente a CNN o pessoal falando que a CNN quem me dera a gente fosse apenas a CNN porque aí eu também não acreditaria tá vamos ouvir aqui um pouquinho né infelizmente o general Freire Gomes está realmente falando sobre isso vamos ver aqui juntos deixa eu aumentar bem a tela pra você me acompanhar agora a gente vai falar das investigações sobre a tentativa de golpe que teria sido planejada pelo ex-presidente Bolsonaro e por aliados em 2022 ao longo do depoimento um longo depoimento que prestou o general Freire Gomes respondeu a mais de 300 perguntas o depoimento do general Freire Gomes a polícia federal durou mais de sete horas um dos mais longos do inquérito a polícia federal tinha um roteiro com cerca de 80 perguntas mas o general foi dando tantos detalhes que no fim respondeu mais de 200 questionamentos a ideia agora é manter tudo que foi dito em sigilo para não atrapalhar as investigações tanto é que nem a defesa pôde levar uma cópia do depoimento mas fontes ligadas a Freire Gomes disseram que ele afirmou que os acampamentos nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar não foram desmontados a mando do então presidente Jair Bolsonaro a PF também questionou o general sobre uma nota conjunta assinada pelos comandantes do exército marinha e aeronáutica em novembro de 2022 defendendo o direito de manifestação dos acampados o militar afirmou que a declaração foi ideia do então ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira por não ter autorização de Bolsonaro o ex-comandante admitiu ainda que no dia 29 de dezembro de 2022 mandou suspender a ordem do general Gustavo Henrique Dutra então comandante militar do planalto que determinou o desmonte do acampamento na porta do QG em Brasília segundo fontes Freire Gomes confirmou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid afirmou em delação houve uma reunião com a presença de Bolsonaro onde uma minuta considerada golpista pela PF foi apresentada aos chefes das forças apenas o comandante da marinha almirante Garnier teria topado a aventura o não do líder do exército teria irritado os militares ligados a Bolsonaro numa troca de mensagens com outro militar o general Braga Neto ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro ofende Freire Gomes e reclama que ele não quis aderir ao movimento golpista nas próximas semanas a PF deve convocar o delator Mauro Cid para um novo interrogatório como novos fatos foram descobertos os investigadores acreditam que Cid possa contribuir com detalhes sobre a atuação de TAR no suposto roteiro da tentativa de golpe a menina desmaiou de tanto que o cara fez ela chegar gente é uma situação que eu nunca vi antes vou passar apenas mais uma reportagem para vocês porque eu estava passando coisas da CNN que a CNN não é de confiança gente eu sei de tudo isso mas não foram apenas essas empresas que fizeram isso então por que que eu estou preocupado alguém perguntou aí onde é que isso pode parar gente isso pode gerar a prisão de Jair Messias Bolsonaro porque eles estão buscando motivos de todas as maneiras para prender Bolsonaro e Bolsonaro ele é o centro de gravidade da direita conservadora do Brasil da direita cristã da direita daqueles que creem em Deus portanto eu tenho que mostrar isso aqui eu falei muito aqui no início dessa live porque eu não estou compreendendo o que é que o general Freire Gomes está fazendo se está fugindo completamente da personalidade de um de uma pessoa que eu nunca vi se comportar dessa maneira eu não tenho mais nenhum que comentar vocês desculpem eu já falei bastante a respeito dele é como se fosse uma apunhalada nas costas entende de alguém que eu jamais esperasse que isso fosse acontecer eu e centenas e milhares de militares que estão no grupo B38 eu tenho sido procurado por muitos militares principalmente do exército brasileiro que não estão acreditando que o general Freire Gomes está fazendo isso parte do relatório continua secreto parte do relatório não foi divulgado como vocês veem só foi divulgado o que interessa para prejudicar o Bolsonaro eu não quero falar muito gente eu realmente estou aborrecido demais com essa notícia eu quero mostrar para vocês aqui mais uma reportagem agora que tinha gente reclamando que era a CNN não é só a CNN está aí mais uma empresa para vocês o general Freire Gomes respondeu a todos os questionamentos da Polícia Federal feitos durante o seu depoimento nesta sexta-feira Freire Gomes comandou o exército durante 2022 ano das eleições presidenciais o ex-comandante ficou cerca de sete horas na sede da PF em Brasília onde foi ouvido na condição de testemunha segundo a TV Globo o general disse tudo o que sabia durante a oitiva e que agora o objetivo da PF é manter em sigilo o conteúdo de seu depoimento para os investigadores Freire Gomes teve um papel importante para evitar o uso das tropas do exército em atos golpistas depoimento faz parte da operação tempos veritatis que investiga se o ex-presidente Bolsonaro e militares participaram de uma tentativa de golpe de estado eu não consigo entender como é alguém diz que houve um golpe e ao mesmo tempo ninguém mandou fazer a expressão técnica nas urnas ninguém ligou para o relatório que diz que a urna tem 17 milhões de linhas de programação nenhum dos generais se incomodou ou está se incomodando com isso eu não entendo eu não compreendo a CIA segundo o que foi dito ontem pelo Tucker Carlson pelo Eduardo Bolsonaro pelo próprio Paulo Figueiredo interferiu nas eleições brasileiras eu não compreendo essa inspeção técnica nunca saiu o Tribunal Superior Eleitoral nunca fez essa inspeção que foi solicitada pelo Ministério da Defesa agora apenas um lado está sendo dito o tal da reunião golpista eu não compreendo sinceramente eu não entendo eu estou desconhecendo eu estou desconhecendo parece que eu nunca servi eu não digo as forças armadas mas parece que eu nunca tive convívio com o exército eu não estou entendendo aqui tem centenas milhares de oficiais do exército que me assistem eu não sei o que está acontecendo como é que isso está acontecendo é algo absurdo entende? é como um elefante voar gente eu fui criado dentro de um quartel meu pai era de marinha eu fui criado dentro da escola de aprendizes marinheiros do Ceará lá de Fortaleza depois disso eu entrei no colégio militar do Recife depois disso eu fiz academia da força aérea então fiquei a minha vida inteira lá com todos os cursos que eu pude fazer eu nunca vi um comportamento desse gente é inexplicável o que está acontecendo com o Brasil o relatório está lá parado olha para perguntar sobre não sei o que do golpe a polícia federal está fazendo as suas investigações tudo bem eu entendo está sendo cobrada eu compreendo a a função da polícia federal agora eu não entendo porque é que os oficiais do exército não estão cobrando dessa urna eletrônica que cujo computador que faz a compilação na urna teve acesso à rede dizendo que ele poderia ter sido contaminado com qualquer programa eu não compreendo eu não compreendo olha gente eu fiquei com uma dor de cabeça que ainda não cessou até o presente momento tá vocês tem que entender que eu sou de uma família de militares meu pai era de marinha tem um irmão no exército tem um irmão policial militar eu sou de força aérea então tem alguma coisa isso parece que nunca poderia estar acontecendo pessoal nunca poderia estar acontecendo tem um documento produzido pelo ministério da defesa que está parado vamos dar uma aliviada aqui antes que eu passar antes de eu passar mais uma coisa aqui pra vocês do Paulo Figueiredo tá uma dor de cabeça que até o óculos pegando aqui olha tá me incomodando tá certo eu não estou entendendo gente eu não compreendo sinceramente eu não entendo eu não entendo eu não entendo porque o senhor general Freire Gomes silenciou diante do relatório das forças armais não compreendo porque que o senhor ficou calado o senhor era o comandante da força mais poderosa do Brasil porque que o senhor não fez nada com esse relatório nem o senhor faz nem o general Tomás faz nem o general Stunff fez nem o general Richard fez não fizeram nada nada absolutamente nada e ainda estão aí sem fazer agora pra depor pra prejudicar o outro lado os senhores estão prontos pra isso a qualquer momento já mandaram até preparar a cela segundo o que foi divulgado no batalhão da guarda presidencial no esquadrão de cavalaria e no batalhão de polícia do exército aí que eu conheço bem pra prender pra prenderem os oficiais superiores eu não sei o que está acontecendo com a alta cúpula eu não entendo gente é o seguinte eu gostaria de pedir a você encarecidamente você que acompanha aqui o nosso canal por favor nos ajude colabore financeiramente com o nosso canal eu realmente não sei o que está acontecendo com o nosso alto comando gente do exército eu não compreendo estão ficando uns contra os outros eu não sei o que está levando o general Freire Gomes a fazer isso eu não consigo entender que força oculta é essa está parecendo a história de Getúlio Vargas forças ocultas forças ocultas estão me levando a renunciar e o cara põe deu um tiro no peito está parecendo isso que forças ocultas são essas é pressão de americano isso o que está acontecendo porque não tem lógica o relatório das forças armadas estarem parados enquanto o Brasil caminha agora para as eleições de outubro não tem lógica isso olha você que me acompanha aqui no canal que gosta do nosso trabalho tá gente eu faço um trabalho muito sério tá muito sério mesmo tá eu não tenho papa na língua agora eu não sou mal educado não há necessidade então por favor nos ajude a permanecer aqui a Carla Zambelli segundo saiu lá no na plataforma dela no X antigo Twitter ela disse que quer fazer uma manifestação a nível nacional tá e eu já disse que vou dar apoio é um objetivo secundário mas eu a ajudaria e tudo isso depende das contribuições de vocês tá ó pessoal isso também me entristece muito tem muita gente que acompanha o meu canal muita gente que comenta que fala e graças a Deus por isso vocês sabem que eu me sinto feliz aqui mas quando a gente fala de uma ajuda pessoal financeira é impressionante gente são quatro cinco pessoas por live muitas vezes né então é difícil entender isso tá porque a gente precisa ser monetizado com vocês já que o YouTube não permite que eu faça esse trabalho aqui monetizar olha porque eu já perdi de amigos porque eu digo a verdade aqui vocês sabiam vou abrir o jogo com vocês aqui na minha turma de oficiais tá haviam vários que eram petistas você sabe o que foi que o pessoal da minha turma fez excluiu todos eles até onde me informaram isso tá então tem muito militar de esquerda não são poucos não então quando eu me coloco aqui pra falar contra isso contra esse absurdo de corrupção e tudo eu realmente me afasto de muita gente é um trabalho sério o que eu faço e eu peço a você antes de passar o segundo vídeo aqui você que tá me acompanhando por favor dá um tempinho agora no que você tá fazendo opa já caiu aqui um pixinho muito obrigado a você tá que tá nos ajudando deixe qualquer contribuição aqui para o nosso canal tá qualquer valor a gente pagando as dívidas e fazendo os nossos eventos tá bom demais tá tô satisfeito então por favor tá opa mais um pixizinho aqui o celular tá obrigado viu a você que está nos ajudando pode ser qualquer valor não se preocupe muito obrigado mesmo eu vou apresentar agora pra vocês um vídeo pra vocês verem a insatisfação né do que está acontecendo com outras pessoas o Paulo Figueiredo teve uma reunião com o Donald Trump e eu quero que você acompanhe agora tá o que o Paulo Figueiredo falou desse encontro entre ele Eduardo Bolsonaro e Donald Trump tá por favor e obviamente eu não posso dizer a vocês tudo o que o Trump disse mas eu posso dizer que foi ele que nos mandou nos chamar muito também pelo prestígio que a gente tem uma relação boa com ele com a equipe mas o Eduardo ele gosta muito do Eduardo quando soube que o Eduardo tava lá fez questão de chamar porque ele queria ouvir justamente sobre o que tava acontecendo no Brasil e nós falamos óbvio falamos sobre o meu caso falamos o Bolsonaro a primeira coisa que ele perguntou olhou e falou como é que tá o seu pai como é que tá o Jair Bolsonaro e obviamente foi dito a ele a situação ele tem um carinho enorme pelo presidente Jair Bolsonaro então o Trump sabe da injustiça sabe o que eu tô passando sabe o que Bolsonaro tá passando vários assessores do Donald Trump tem uma relação pessoal com o Brasil o Felipe Martins é um cara conhecido e querido o caso dele inclusive assustou muito o Trump e lembrando o Alexandre cometeu a loucura em 2021 no 7 de setembro de deter igual ele fez agora com o Sérgio Tavares deter o Jason Miller que é na época era CEO do Getter e já tinha sido porta-voz do Trump e hoje é quase que o braço direito do Trump então vocês pensam o seguinte o Alexandre de Moraes já deteve e criou uma briga pessoal com o cara que é o braço direito do futuro homem mais poderoso dos Estados Unidos e eu não posso dizer aqui o que o Trump disse mas eu falo que caso ele seja eleito o Brasil vai ser um assunto pessoal ele falou aí várias coisas mas aí Deus me livre violar a confiança e dizer as coisas pesadas que ele falou mas dá pra dizer que caso o Trump vença o sistema vai ter um adversário poderoso fora do Brasil e eu prometo a vocês se eu estiver sobrevivendo até lá eu vou fazer todo o possível no sentido de nós usarmos esse aliado óbvio respeitando sempre a soberania do Brasil sempre diante das regras internacionais mas nós vamos usar esse aliado em favor do povo brasileiro e principalmente mais do que só em favor do povo brasileiro contra os tiranos bom gente está aí o Paulo Figueiredo numa reunião que ele teve com o Trump isso não vai ficar assim tá eu tenho certeza que o Donald Trump será reeleito agora nos Estados Unidos porque a América sentiu né e essa América do Biden segundo o Carl Tuckson o Carlson Tuckson ele ele se meteu aqui nas eleições do Brasil tá por meio da CIA tá e ontem eu denunciei isso aqui eu já denunciei os bastidores de muita coisa a única coisa que eu não estou compreendendo é porque os nossos generais do exército estão deixando o relatório aqui que eu sempre estou mostrando olha o relatório das forças armadas que eu imprimi direto da internet por que é que esse relatório está parado quando ele faz várias denúncias você que é brasileiro que me acompanha aqui no canal você já viu que eu mostrei o relatório pra você eu mostrei tanto a nota do Ministério da Defesa quanto o relatório em si assinado pelos oficiais tá por que é que esse relatório que diz que a urna não pode ser atestada como segura de que diz que ela tem 17 milhões de linhas de programação pra que tanta linha de programação se esconde qualquer coisa que diz que essas urnas podem ser contaminadas tá com um programa malicioso um código malicioso esse relatório diz que os programas que rodaram durante a eleição não podem ser ditos que foram os mesmos programas que eles analisaram uma cópia uma cópia eles não viram o programa verdadeiro eles viram uma cópia num computador do Tribunal Superior Eleitoral eles não podem dizer que é o mesmo que tá rodando na urna general Freire Gomes eu não estou compreendendo realmente tá então se o senhor realmente quer o bem do Brasil general Freire Gomes eu estou falando com o senhor o senhor me desculpa o que eu vou dizer porque eu tenho muito respeito pelo seu pai o seu pai foi o melhor oficial que eu conheci na minha vida general isso não significa nada pro senhor não é possível em general não é possível olha general o senhor está jogando o nome do senhor na lama entende não é possível que o senhor não esteja vendo isso eu não estou entendendo o senhor parece que está agindo de forma ilógica o relatório parado mas no entanto o senhor vai lá e fala um monte de coisa sobre uma suposta intervenção que Bolsonaro queria fazer uma intervenção federal e que eles estão chamando de golpe e investiga daqui investiga ali olha general já investigaram Bolsonaro até por estar incomodando baleia é isso eu não tenho mais o que dizer ao senhor eu não tenho mais o que dizer aos generais do alto comando que participaram disso ao general Richard ao general Sturff que está ganhando sei lá mais de 100 mil reais lá na presidência da OPEX depois que foi para a reserva ao general Alvin que disse que meu presidente Lula deu a continência de uma forma tão subserviente que eu tive vergonha de usar farda um homem que roubou o país um homem que foi descondenado um homem que está destruindo a nossa economia um homem que aos poucos está colocando o socialismo no nosso país meu Deus do céu os senhores eram os últimos baluartes em quem nós acreditávamos os senhores eram os últimos baluartes o que eu bebi no colégio militar o leite que eu bebi de conhecimento do colégio militar está sendo agora todo contradito pelos senhores eu era uma criança continuo amando o exército é uma grande instituição mas os senhores me desculpem os senhores não são mais dignos da confiança do povo brasileiro general Tomás é a décima vez que eu cobro do senhor o que é que o senhor vai fazer desse relatório das forças armadas o senhor vai deixar ele parado para agradar o governo sério general Tomás o senhor vai deixar esse relatório parado a consciência do senhor não dói porque viu general Tomás se eu estou falando alguma coisa errada ao comandante do exército eu estou me dirigindo ao senhor de forma errada de forma extemporânea indigna faça chegar a mim onde eu estou errando general Tomás mas sabe o que é que está aparecendo que o senhor não tem respostas para esse meu público aqui porque esse vídeo aqui vai dar mais de cem mil duzentas mil visualizações general Tomás o senhor não responde porque o senhor não tem o que responder porque o relatório está parado por culpa dos senhores generais do exército que não levaram esse relatório para frente é isso a voz do povo a s sul general freire gomes lesa pátria nós brasileiros estamos indignados tá e aí são vários adjetivos eu não posso nem colocar aqui eu tenho que poupar esse povo mas o serviço de inteligência que me acompanha os senhores estão lendo aí os serviços de inteligência a BIM a inteligência da aeronáutica a inteligência da marinha a inteligência do exército e olha eu vou dizer mais uma coisa a vocês não é só o Bolsonaro que corre o risco de ser preso não olha pra cá Brasil corre o risco de ser preso o almirante Garnier o almirante Braga Neto o general Braga Neto o general Heleno é isso que eles querem e diversos outros e o general Freire Gomes está lá dando depoimento de oito horas eu não tive acesso a todo esse depoimento eu só tive acesso ao que a imprensa revelou é isso ó gente caiu mais um pixizinho aqui muito obrigado a você que nos ajuda eu estou com uma dor de cabeça de arrombar a alma uma dor de cabeça militar por causa desse assunto porque os senhores eram os baluartes de tudo aquilo que a gente acreditava é muito triste isso muito triste é isso gente eu não posso nem publicar muita coisa aqui porque eu não vou expor o meu público já basta eu me expondo aqui né mas além da primeira vez general Freire Gomes que o senhor não deu apoio agora o senhor vem novamente fazer isso de novo é isso daqui a pouco vai ter uma reunião aqui na minha casa tá virão vários oficiais aqui todos eles indignados todos eles patriotas tá é isso enquanto isso um presidente americano norte-americano né porque tem muitos americanos sul-americanos né norte-americanos também do México tem um dos Estados Unidos então o presidente dos Estados Unidos está preocupado com o Bolsonaro está preocupado com a situação que o Brasil está vivendo né eu clamo a você meu irmão brasileiro por favor não deixe essa live parada tá o meu trabalho é um trabalho muito sério é um trabalho que é muito consciente né um trabalho que eu sinceramente eu a minha vida toda eu fui militar vocês estão vendo aí né eu acho que eu consigo passar pra vocês uma vez um camarada chegou pra mim aqui do canal me encontrou na rua foi recente isso aí ele disse assim coronel Cury o senhor sabe porque que o senhor tem muito seguidor tá aumentando aí eu falei isso acho que é por causa do assunto que eu falo ele disse não coronel Cury é porque o senhor passa sinceridade aquilo me comoveu profundamente sabe ele disse isso pra mim e aquilo me marcou né porque realmente eu sou isso aqui que vocês estão vendo eu estou indignado tá com essa notícia de um oficial que eu admirei tanto né não tem mais nem o que falar não vou ficar repetindo aqui então é isso essa sinceridade minha que é inata não é é isso aqui tá esse canal aqui não pode parar eu tenho esse é eu tenho esse conhecimento eu tenho esse sentimento eu tenho esse feeling né eu tenho é se esse canal parar gente vocês não vão sinceramente ouvir os bastidores do jeito que eu falo aqui eu não falo pra destruir ninguém tá ninguém sabe por quê porque o mal por si se destrói tá tem gente que não vai mais conseguir dormir à noite depois de toda essa tempestade que está passando gente tá eu não queria ser o autor de tudo isso e condenar 200 milhões de brasileiros ao futuro socialista com as urnas sendo declaradas não seguras não podem ser ditas que são seguras e estando na minha responsabilidade eu mandar averiguar eu não fazer nada ir pra reserva e ir embora pra Espanha tá é isso então por favor colabore com qualquer valor aqui do Pix abaixo chegou mais um aqui obrigado a você que tá colaborando tá que Deus abençoe vocês muito é super importante muitas perguntas o alto comando é isso que estamos vendo diz o Marcos Masolani e quanto aos oficiais alguma esperança olha o sistema militar não é como vocês pensam não é como vocês nós somos uma pirâmide realmente após as eleições de Bolsonaro a Agência Brasileira de Inteligência por intermédio do Ministro da Defesa José Múcio ele disse havia risco real de subelevação nos quartéis tá risco real de revolta tá certo hoje eu digo a vocês não há esse tá há uma grande satisfação que está crescendo cada vez mais cada vez mais colocam uma pedra em cima disso perdão um tijolo um coisinha de carvão como é o nome tem um nomezinho de carvão que coloca mais na fogueira os militares estão indignados muitos e eu não quero falar porque eles me cortam no canal gente vocês querem saber coisas que eu não posso dizer a Aninha mais uma vez estou arrasada é isso eu também estou indignado Luiz eu estou com uma dor de cabeça por conta disso sabe porque eu consigo olha eu tenho informações que vocês não têm entenderam agora e já tinha um cara que ele me dizia assim olha feliz é o ignorante né porque ele acorda ele consegue a sobrevivência dele alimentar e tal a noite ele vai dormir nove e meia da noite ele fecha as portinhas da casa dele vai descansar mas quando a gente conhece muito gente é difícil eu tenho muita informação que eu ainda não dei dos bastidores para vocês eu pensei que nunca ia dizer isso porque eu ia comprometer muita gente vocês viram as minhas duas últimas lives aí estão estouradas tá mas eu estou pensando em continuar colocando a boca no trombone é isso boa pergunta da Maria a Maria está perguntando aqui cadê o Gedias até agora não aconteceu nada né colaborou com os golpistas está aí o sistema se protege gente olha severiano boa noite severiano francisco há uma chance das forças armadas fazerem alguma coisa de forma legal só se eles colocarem um relatório das forças armadas para frente tá eu sempre mostro esse envelopezinho aqui para vocês porque eu imprimi o relatório mas ele não está mas nem aqui dentro só se colocarem para frente esse relatório das forças armadas de forma oficial tá é isso gente tem muita gente pedindo o José Ferreira concorda aqui obrigado Zé Deus te abençoe tá Zé José né desculpa a intimidade aí José Ferreira desculpe é isso gente chegamos a uma hora de live eu vou encerrar por aqui é verdade Donizete Andrade tá Kátia Bentes diz Alonso Penalva sem voto impresso pode esquecer certíssima tá muito mais comentários interessantíssimos de vocês eu vou publicar mais alguns eu vou esticar a live tá só pelos comentários de vocês que estão muito inteligentes tá muito bons os comentários de vocês o meu público é um público eu diria diferenciado tá a Rejane coronel por favor precisa ministrar uma medicação para amenizar essa angústia eu tenho uma filha que está se formando em medicina Rejane ela já me falou sobre isso mas é uma questão de personalidade eu não consigo entender olha o que eu queria explicar por exemplo vamos dizer vocês não convivem com os cônjuges de vocês não é isso então o cônjuge de vocês tem um comportamento vamos dizer vamos dizer que vocês sejam casados aí como eu com as forças armadas eu sou divorciado mas eu quero dizer que você seja casado com as forças armadas como eu é 44 anos desde os 14 anos que eu uso farda então esse era o meu cônjuge vocês entenderam eles tem um comportamento gente 44 anos tanto a marinha quanto o exército quanto a aeronáutica tem aquele procedimento então nós nunca deixamos passar nada nada nós somos assim as forças armadas elas são muito eficientes no que elas fazem então eu sou desse tipo de oficial entende como é que é aí Rejane o que que acontece a gente está acostumado com esse cônjuge 44 anos casado com a força armada né sabendo como ele se comporta e de repente do nada vira a cabeça e esse relatório não foi pra frente como assim pô depois de 44 anos tu me apronta uma dessa mulher tu me apronta uma dessa cara tu fala pro teu cônjuge entendeu agora então é uma coisa de personalidade eu só fui formado nisso Rejane entende então realmente é uma angústia que machuca porque já pensou tudo aquilo que eu acreditei não vale nada não vale nada era tudo mentira pô ninguém fica pra trás lealdade acima de tudo principalmente com o comandante os militares tem essa frase dentro do partel principalmente da aeronáutica lealdade ao seu comandante lealdade ao seu comandante entendeu Rejane mas obrigado aí pela sua preocupação viu querido minha filha já me disse isso eu gosto muito dos comentários de vocês a Jacinta bem-vinda aqui a Jacinta mais uma vez cadê os homens aqui a turma aqui tem um colega Maurinho perguntando de Israel não é o tema da nossa live hoje mas eu não posso falar sobre isso depois eu estudo geopolítica canal professor Ney aqui você não dá nome Ney eu não posso publicar isso aí é uma questão de política Gabriel existir ou não o partido comunista não é culpa de militar isso aí é uma questão política querido eu é que agradeço Severiano a sua participação tá a Carmen se diz aqui ó né vamos em frente cadê os marmãs do grupo só vejo as mulheres comentando é agora aqui o Marco falou uma coisa séria a quem apelar não foi essa pergunta ontem do não foi dele não foi de um cara que estava sendo interrogado pelo delegado da polícia federal tá eu tô evitando publicar alguns comentários pra proteger vocês tá não é que o comentário não seja bom não tá a Laudicedes pra fazer um chazinho de alecrim eu vou fazer um de camomila a cabeça que tá por conta dessa notícia aí do general Freire Gomes eu espero que ele entenda o mal que ele está nos causando tá é complicado é isso é o Aloysio aqui eu quero cadê o Aloysio acabou de sumir aqui Aloysio disse o seguinte coronel a situação do país cada vez pior olha gente eu não sei ainda a cidade de vocês mas eu já falei eu sou aposentado eu vivo da minha aposentadoria a gente chama de soldo eu vivo do meu soldo olha gente toda vez que eu vou comprar alguma coisa o preço subiu tá ontem eu fui no Ceasa não sei se aí onde vocês moram tem Ceasa eu sei que tem em São Paulo na Amazônia e tal gente só ali é que eu vejo o pobre ter condições de comprar alguma coisa gente tá porque olha o preço de arroz feijão macarrão bujão de gás né gasolina porque alguém vai pagar Uber né ou vai usar no seu próprio carro nós estamos tendo um descontrole tão grande de preços e o pior de tudo essa imprensa vendida gente não fala isso né quando sai uma notícia da imprensa é que a inflação tá controlada é porque tá tudo bem gente eles metem descaradamente tá porque eu por exemplo tenho irmãos mais jovens que estão desempregados então já comecei a ajudar alguns dentro do que eu posso tá financeiramente porque onde é que tem emprego no Brasil fala pra mim você que acabou de se formar na universidade você acha que você vai conseguir um emprego tá e se você conseguir um emprego o salário compensa esse é o país que nós estamos vivendo gente ninguém a imprensa não fala nada é contra isso que eu sou contra é contra isso tá que eu sou contra esses absurdos que estão acontecendo num país tão rico como o nosso e pra você que não sabe a China tá financiando muita coisa no Brasil tá eu vou falar sobre isso é porque os meus colegas militares dizem não sobre isso você não vai falar não tá porque você vai se expor muito né você vai se expor muito ele diz tá gente é isso eu já eu já tirei eu já tirei alguns aqui a minha equipe hoje não tá comigo tá e outra coisa viu gente a gente tem que lutar olha só não é difícil é nós temos que lutar tem gente na minha família que é de esquerda nós temos que lutar até por eles são pessoas sem instrução são pessoas sem conhecimento né o pessoal de esquerda a cultura deles é aquela culturazinha de folhetim entendeu eles ouvem falar eles acreditam em tudo né eu não gente eu conheço países comunistas eu conheço países socialistas tá então a gente às vezes tem que lutar até por esse coitado que é esquerdista sabe aquela frase de Jesus pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem é mais ou menos aí essa história é isso tá aí agora eu gostei desse comentário aqui o Juca Pazinato porque não tem outra explicação coronel o senhor pode ter certeza o problema é dinheiro dinheiro e dinheiro eles vendem um país venderam né por benefício não é possível não tem outra resposta tá é isso é aqui tá a Ana Lúcia tá falando um pequeno pedacinho a China já tem parte do Brasil tem sim tá a Fátima diz uma coisa muito boa só temos a Deus tá boa noite a todos vocês que estão chegando agora é eu também vejo assim tá o pessoal de esquerda é ignorante eu não discuto mais tá eu não discuto porque eles não raciocinam é algum tipo de doença ou de bloqueio espiritual tá certo é isso pois é Ana Marta eu não posso publicar teu comentário Ana pra não te prejudicar tá mas é isso Oi Nádia olha não é que eu esteja elogiando não eu não tô elogiando tá Nádia desculpa eu peço desculpa a você por discordar não é que eu esteja elogiando Nádia tá certo é a dor que eu sinto tá acabei de explicar aqui você ser casado 44 anos com uma mulher e depois você receber uma apunhalada nas costas tá agora assim eu gostaria que você separasse tem muito militar que não é melancia tá tem muito militar que não concorda com o que foi feito eu conheço muitos Nádia mas nós somos uma estrutura hierárquica muito pesada muito pesada qualquer um que se colocar contra vai ter a vida destruída eu tô na reserva eu tô em pleno gozo dos meus direitos políticos mas quem tá na ativa não tem esse desfrute tá bom gente tá vamos em frente pessoal bom já temos uma hora e doze já é muito tempo eu não posso mais me demorar eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais mas eu não posso porque quem vem atrás de vocês a live se torna antididática tá eu quero agradecer a vocês que já estão contribuindo aqui financeiramente com o canal né eu tô conseguindo nem usar óculos gente tá doendo a cabeça mesmo dói aqui só de tocar aqui vamos lá então eu eu quero agradecer a você quando terminar essa live você vai lá em compartilhar tá certo coloca cola no seu zap lá de 5 em 5 né e passa essa live lá Freire Gomes entrega Bolsonaro sim ou não fica a critério de cada um tá se sim é a segunda vez que ele não dá apoio se não eu respeito a sua opinião também e por favor não saia daqui sem deixar qualquer valor para o nosso canal porque vocês ajudam muito né com as despesas aqui porque a gente vive dessas doações que vocês fazem tá muito obrigado pela participação desculpem não ficar mais tempo com vocês eu também gosto de estar com vocês mas agora eu vou tomar um banho gente eu vou me deitar um pouco tomar um remédio ali para aliviar um pouco porque como eu falei para vocês é como se tudo aquilo que nós tivéssemos estudado acreditado né a vida inteira naquela pessoa por exemplo como eu falei aqui para quem tem um conjo né para quem é casado viveu com aquela pessoa a vida inteira e de repente você descobre que aquela pessoa não é nada disso tá opa caiu mais um pix aqui obrigado a você que está nos ajudando tchau tchau até amanhã se Deus permitir